MÚSICA 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 Eu só pego no meu samba E o samba pega o caburinho Quando ele pega, ele nos acompanha Quando ele tem break, o samba não é com nada Aí eu vou misturar Mariana, eu compro uma cabana De prédio, com banana E o meu samba, eu só pego no Brasil A imagem é meu 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 Se inscreva no canal